A Associação Brasileira de Ciclistas concedeu a São José dos Campos o título de Cidade Amiga da Bicicleta. De acordo com os dados, são 178 quilômetros de faixas para quem gosta de pedalar. São José tem a segunda maior extensão de ciclovias do estado. Só perde para São Paulo. E para comemorar este reconhecimento, e também para promover o hábito de andar de bicicleta, foi feito no dia 23 um passeio ciclístico na Linha Verde da Zona Sul. Os municípios com sede do Tribunal de Contas do Estado ganharam tótens e painéis interativos. Em São José dos Campos, eles foram disponibilizados no Parque Vicentino Aranha. A iniciativa é para divulgar o centenário do tribunal, e também para deixar público a agenda proposta pela ONU para o desenvolvimento sustentável do planeta. Mais um avião da Embraer foi entregue no dia 26 para a Força Aérea Portuguesa. Essa é a segunda aeronave das cinco encomendadas em 2019 pelos militares portugueses. O modelo KC-390 é equipado com as exigências da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, além de seguir os requisitos da Autoridade Aeronáutica Nacional de Portugal. Estreou no dia 21 na Sala Mário Lago, em Jacareí, a série documental Trajetórias, Mulheres, Ofícios e Vida. O projeto é focado em quatro artistas negras de variadas vertentes, dividido em quatro episódios no estilo drama documental. O elenco é formado pela cantora Cecília Militão e pela atriz e produtora Vanessa Zancki. Também tem a escritora Olívia Moreno e a gestora cultural e cantora Dani Criola. A produção foi realizada através da Lei de Incentivo e traz um perfil da cidade ligado ao movimento negro. Marta, concertadora de guarda-chuva, foi a representante de Jacareí na terceira edição do Festival Audiovisual Latino-Americano. O evento aconteceu em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e premiou a produção jacareiense na categoria Melhores Curtas. Os vencedores receberam R$ 27 mil oferecidos pelos patrocinadores. Nesta semana, os frequentadores do programa Bom Prato de Jacareí experimentaram uma comida típica. O almoço foi vaca atolada com farofa de cebola crocante e couve com milho refogado. Em homenagem a São João e ao feriado do dia 24, o restaurante fez este prato típico. E a sobremesa foi arroz doce com canela. A equipe de rugby de Jacareí foi até a cidade de Itu enfrentar o time da casa e voltou com vitória. Com o placar de 41 a 14 na estreia do Campeonato Paulista, conseguiram um bom resultado. Apesar dos inúmeros desfalques por conta de muitos jogadores estarem servindo à seleção brasileira, o time do Jacareí Rugby está bem no Grupo B, onde apenas um se classifica para a próxima fase da competição. O Esporte Clube Borabola é o grande vencedor do 28º Campeonato Municipal de Futebol de Jacareí. Em partidas realizadas no último dia, 22 no campo do Polio Esportivo do Cambussano, as equipes Sub-11, Sub-13 e Sub-15 venceram os seus respectivos jogos finais. O Campeonato de Formação de Base é organizado pela Secretaria de Esporte e Recreação numa parceria com a Associação de Clubes de Futebol Amador de Jacareí. E esta foi mais uma semana no Vale. Até a próxima! E até a próxima!